O Centro de Documentação Samora Machial lança um movimento nacional de reflexão ampla, serena e profunda sobre os significados de pátria, identidade nacional e cidadania. Queremos celebrar Samora debatendo ideias, tecendo ideais, recriando espaços de convergência, partilha e pertença. Simpósio Samora Vivo. Ressignificando pátria e cidadania. Dias 1 e 2 de setembro, no Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo Mondiano. Para mais informações e inscrições, contacte a Organização Parceiros.